Tchã 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 damm, Davi sentado no peito do papai vendo televisão... Vai! Aqui tá vendo televisão Tchã tchã tchã... Ai... Hein.. Quer pegar? Ó, calma aí Vai. Filma você, você tá aparecendo Tchã 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 tcha tchã... Calei, tchã tchã tchã-rã Tchã 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 tchã... Tchã 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 tchã... Tchã 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 tchã... Au creates sofrimento Ok, ok ok Chute na cara...